Música Música Necessitava um amor sincero, chegaste, minha vida, meu amor, não te quero, esse apaixonar sempre é tempo, Música Necessitava um amor sincero, e agora que eu conheço os caminhos que me levam nos seus braços, Música Agora que eu sou uma aparência que é felicidade, você e seu sorriso ilumina minha vida em meus espaços, Chega me dizendo num sorriso que me deixe nunca mais, Que dia que você queria, sem dizer que eu vinha, porque nunca é tarde, para apaixonar-se, Chegaste, se estima, meu povo, não te quero, como fosse com o carabelo, Música Necessitava um amor sincero, te quero, que o meu povo, não te quero, pra se apaixonar sempre é tempo, Necessitava um amor sincero, Que dia que você deveria se dizer que vinha Que a gente não vai dar de novo Para me achar assim Chegaste, sentindo ao meu corpo Te quero, como um doce bom caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste, meu pedaço amor Não te quero, pra se apaixonar Se não temo Necessitava um amor Chegaste, sentindo ao meu corpo Não te quero, como um doce bom caramelo Necessitava um amor sincero Não te quero, como um doce bom caramelo Não te quero, como um doce bom caramelo Não te quero, como um doce bom caramelo